O que é isso? O que é isso? Eu tô aqui A uns Dez metros de estante Lívia, cadê meus companheiros? Ah, é que tipo assim Eu expliquei isso Eu não comecei aí na semana Porque tava chovendo Tipo assim, na segunda eu não quis ir mesmo Aí na terça tava chovendo e eu não tenho carona pra mim ir embora Porque a Lívia não ia pra escola Aí eu pensei, meu Pra que que eu vou começar ir pra escola Numa quarta-feira, sabe? Não Mas vou começar segunda que vem Não garanto nada Não vou prometer nada também Sem certeza Viu, gente? Enquanto o pessoal tá entrando Eu vou fazer xixi rapidinho, tá bom? Não deu tempo Intervalo é muito curto Eu fiquei brincando na quadra hoje Com o sexto ano Pode ir, Prô A gente deixa Um segundo aí Vou deixar no mute aqui Obrigado Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto